...considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Projeto de lei 4.148, segundo turno, altera a lei 14.184, 31 de janeiro de 2002, que expõe seu processo administrativo no âmbito de administração pública estadual. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, retiro de pauta, solicita a prorrogação de prazo para apresentação do parecer. Projeto de lei 5.012, 2018, segundo turno, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais, uma vez que o mesmo já foi aprovado ontem nessa comissão, em segundo turno, já está em plenário. Projeto de lei 5.012, 2018, em primeiro turno. Suspendo a presente sessão por prazo indeterminado.